A CIDADE NO BRASIL 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 É, eu vando aqui para esta E aqui é um restaurante, mas os teus devem estar cheios E aí, para isso, a CIDADE NO BRASIL Isto aqui é a RETA SEGUNDO A CIDADE NO BRASIL Ah não, não Ah, dá a ver Ah Os dois padres estão de certo. Os dois padres estão de certo. Estão ali? Estão ali. Está bom, senhor? Os dois padres estão de gravar? Não é daquilo que deve haver a pena. Se quer filmar uma filha harmônica, um teste das bandeiras, aqui é filha harmônica fornece, que é mesmo cá das firmas. Se eu gosto do que é só filha harmônica, já estão a sede de um ano. O filha harmônica fornece, harmônica fornece. O nome dela. E aqui tem a harmonia nos Terence. Esta é a harmônica. Brincadeira ou de velas, a gente aqui, todo o ano a gente chama aos furnos, está aqui de Japão puro. Aqui é de Japão puro, quem é de Japão? E ela chama-se camélia. Camélia, pô. Porque vem por aqui trazida por um senhor a chamada camélia. Aham. O viver, por um estalo para cima, lagoa para baixo e furnos, Vila Franca, Ponta da Gata. Onde vai agora o viver, onde tem as trutas. Eu passo a dar para o pé, porque senão não é que vai. Tem a saúde para o resto, vim. Ali é que tem, aqui nesta que fala, que tem as trutas. É as trutas. Pronto, pra ciência. Há-se comida e garapal. Não se apanha trutas. Não se apanha trutas. Não se apanha trutas. Não se apanha. Não se apanha. Não se apanha. Não, vamos a outra. Não se apanha. Tem o bolo, tem o bolo, se tem fome. Én um bolo, tem o bolo. Não tem o bolo, tem o bolo, não tem o bolo. Tem o bolo. Tem o bolo que desigualdou. Assim, o bolo está lindo o bolo, não tem o bolo. Não tem o bolo. É assim, eu vejo quatro. Gente, esse aqui é quase como uma criação velha. As ameixas cá que eu caminhei às vezes aqui, na criação velha aqui a chave apoiada, quando ia para cima lá do sussunho que é conhoso, aquelas ameixas quase aqui para vós, na criação velha sabe muito bem que a gente não estou a subir, que tem ali muitas ameixas. Há alguns anos que não havia, não sei o quê, que mal tem, agora não sei. E à esquerda tornou-se a ficar o restaurante que mostrei a frente e me tornou-se a passar na frente do hotel, como me disse já várias vezes. Isto aqui é só um sentido só, não é? E hoje, no movimento destas furnas, é um inferno. Isto aqui de fora nunca mais acaba. Então, se não tivesse tudo por um sentido só a gente nunca mais... Vamos lá, é sempre o grande passado. Mas eu tenho que estudar o caminho, se queriam ficar aqui para o almoço ficávamos. Aí à direita continua a ser o parque do hotel, além da central. Temos que ser um bocadinho. Pessoas que adoram parques e plantas, pois isso é o meu parque, como eu já disse várias vezes. Plantas, flores. Flores, caldeiro ou até. Eu... Mas também. Não, não. Não, não. Pois isso é o parque. Passe aí uma tarde se quiser. Temos um monte de tempo para os turistas aí dentro. Mas vale a pena. Quem gosta de ver, digo. Quem vem para ver isso. Se a gente tivesse, não, tivesse o tema esta... Ia bem aí, já sabe? Vamos, ia passar aí dentro disso. Passa uma tarde mesmo. Pesquinhas. Pesquinhas. Aí já tem inhámos, mas é ornamentagem. Já isso é para ficar a coisa mais de ornamentação. Estivendo as lá de cima. O Lisboa também tem o... Como é que é? Aquelas coisas do... Estufas. Estufas quentes, estufas frias lá. Estão aqui no chão? Não sei de todos. Agora aqui, onde tem estes rapazes... Acabou o parque. O parque acaba aqui. Acabou aqui o parque. Ele gravou a estação de prédios privados. Mas aqui à esquerda e à direita, nestes fungos, é tudo... Plantação de laranjalhos. Mas estas cebes em frente são feitas com cameleiras. Está vendo? Isto de 1º de Janeiro... Estão aqui cheios de flores. Estão aqui cheios de flores. Estão tudo flores. Por isso eu disse que... Por isso eu disse que... Por isso eu disse que... As furnas... É um vale de flores todo o ano. Quando não há flores é mais parte do meu. Aqui está cheio de flores. As cameleiras. A camele é um árvore que nunca é vestida. Fica sempre confunda. Todo o ano. Está lhe dizendo. Esta riveira. Esta riveira, vendeu a lado de cima da lagoa. E vai agora aqui ao lado com de produzos e eletricidade. E com uma mãozinha veja só. Um que coisa que a água tem. Uma panha de água que faz aquela mão andar. Já vi... Um pouquinho de água que faz aquela mão andar. Está aquela água quando cai. Cai branco. Mas depois a própria roda está amarela. É uma coisa que é muito ferro, como é possível. Oh, ferro? Aquela libeirinha que passa ali, o leite é amarelo. Mas a água é branca. O que não muda se dá por cima, não é possível. Ali ao fundo a gente chama o Hotel Tremal, por isso chama o banheiro. Os banheiros são ali, são 24 quartos. Palneários. Palneários. Qualquer pessoa pode vir aqui, passa férias e recebe bandos medicinais, porque aquela água é muito pesada. Contratado com os serviços do Governo. Aquela água é muito pesada, aquela água não se pôde tomar de repente mais que 20% de calor. Porque ela chega aqui com 120 graus. E é bem que tias balançado. Aqui também. Aqui é vigiado. Ela nasce mesmo aqui nesta encosta. Foi o que eu disse há várias vezes. Há únicas termas cá na Europa. Onde a água nasce o vento para há 8 minutos. Há poucos meses é aqui. Tem a placa se quiser fazer o que eu tenho firmado. Aqui é a entrada por. A água nasce mesmo ali naquela índice. Nasce naquela índice. E aqui também. Aquilo ali antes já comentários. Já é feito por mãos e mãos. Tem ali 3 bicas. Uma quente quente. Outra meia quente outra fria. Mas já foi derivada pelo homem. Por exemplo. No lado de lá onde devemos parar. Se vai haver água quente quente um lado e fria o outro. Não é bonito. Não é bonito. Não se pode fazer isto com a perna às coxas nem de pressa. Pois é. Não se pode fazer isto com a perna às coxas nem de pressa. Passar primeiro a dizer que aquilo é a casa de bons e não parar. É uma coisa que não está no meio alcance. Isto foi tudo reparado de novo. Aquele primeiro a 120 graus. Portanto. Ainda daqui para metade da nossa abertura eles partam 45 km. Eles estão aí. Estão aí. Estão aí a metade. Estão aí a metade desta vez. Estava feia. E vão me ver se quiser. Álvar vários gustos. A luz. A água. Álva vem para aqui. Nasce. Estão vindo a senhora. É a água que vem ali para a casa dos patórios de Alunhares, nasce aqui nesta caldeira. Ainda leva a ser de 20 grados. Podem sair, já fui firmado isso aí. Claro! O que você quer fazer? A água passada. O que faz isso? Quero ir embora? Que vai embora. Que vai embora. Que ele! O que vai lá? que vai ter que fazendo. Seve com ela ainda. Uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova vida... Uma nova vida. Não tem gente para nadar. Com praia, ah? Alguém também passou ali. Eu quero filmar aqui para ver os sumos da caldeira, só para filmar os sumos, é por dias que a lava vem cá fora. Dias que não, não, para mim isso é muito de dizer com as marés. Dias que a lava, a gente nunca atuou a ver lá, mas dias que não aparece. Pegue o nariz tapado, encargue-me não. Pegue o nariz tapado, não. Pegue o nariz tapado. E aí A lava e de brilho de morrida chamava-se para o botelho de capom e de hoje se repara para essa encosta a banda que tudo rouba pode deixar de enxada eles estão a enxada de copo comprido, rouba a cada lava Para quê? É para os aromatismos frescos da parte que me levou a escritura de soques com castanhas no termo das castanhas é logo ali o ferro está a 120 graus Ou será que está a pedir aí a... É a bateria É o ferro relativo, mas pelo chão ferro Ou o ferro relativo, mas pelo chão ferro no termos de pesca é lato é lato Quase é, e a sobra também. Esta água aqui, mas não é diferente. Vamos ver que este aqui é a prata. E aquela? Aqui é azeida. Eu boto a petróleo. Você vai pegar a petróleo. Você vai pegar a petróleo, mas vai pegar a petróleo. Você vai pegar a petróleo. É claro que essa é a petróleo. Não é, mas. Você é jovem. Tá bom. A gente vai pegar a petróleo. E aí, você vai pegar a petróleo. E aí, você vai pegar a petróleo? Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar a petróleo. Eu estou para esta alho. Estou na camazã. Eu nem quero mais merda. Eu estou para a alho. Estira aí. Estou no nordeste. Estou na cadeira de voçã. Não. Não. Vamos agora levar. Não deixe. Não deixe na sua aldeira. Em vez de tornar a sair, um estivemos à pouco no hotel tremal. Um estudo é as terras. Parece a tromba do elefante lá. A fim de morar. Agora seguimos sempre em frente, para a ponta. A parte dali vem de longe, faz uma tromba de um infante mesmo. Agora à direita tem aqui uma entrada, mas adiante que é para a Ribeira Quente, como Freguesia chamada Ribeira Quente, fica quase desnivelada pelos mosteiros desta cidade. A lago é aproveitada para fazer ali uma central de vídeo e léctrica. Segundo, os técnicos estão com ferro, os stickers de um copo, numa garrafa. Ela é ampla, igual a um branco, mas amanhã uma parte do copo já está com ferro. A parte do copo já está com ferro. A parte do copo já está com ferro. A parte do copo já está com ferro. Isto agora é bonito, está com ferro na esquerda. Vão tudo isto ver aquele espiga maré. Acho que já foi há dois ou três anos, teve que irão passar a aldeia da madeira. Mas agora vão ver aquela flor. Agora o que eu acho piada é vão ver o lado nordeste, os caminhos de almejada que os moradores que tem. É com satíquos que eu falo que sou a horto do outro. Agora está mesmo na força dos hortenses azuis. Já está aqui o ptoméio. É arrastada neste cabo de aço. Está bem, neste cabo de aço arrastado para aqui o ptoméio. É, bíquí, se pleca, filmá-se. O tração, o tração, o tração, o tração, o tração. O tração, o tração, o tração final. Não, 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 não... O senhor diz que tem amigos seus... O senhor é o senhor. Deixa ele tirar lá, não for a quina, não for a quina, não se acuda. Não, não, não. Não, 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 não. Aqui na provação são sete Lombas. Qual era a Lomba que a senhor vivia? Também não sabe. Ele veio parar na primeira chamada Lomba do Cabaleiro. A gente diz que os pais fazem e os pais pagam. Não, isso não tem nada a ver. Mas às vezes dizia-se isso. Antigamente, talvez levam ali uns anos, isto agora mudou muito. Talvez não esteja na América hoje. Eu não gostava de deixar os meus pais velhinhos cá. Tinha sempre um amor aí, eles assim e assim. Isto sempre puro. Já está muito a coração. São sete e entro na primeira e vejo-se aí na Penucma. Vejo-se aí na Valcate. Cada uma Ribeira a uma Lua. Isto é a causa de imigrantes que eu disse já várias vezes da Bermuda. Até há muita gente que faz aqueles contratos que eu já vi se está ali. Se não fosse bonito, não vinha. E disse-se que no fundo é cansativo, mas quem tem gosto de ver a ilha assim, penso que não se arrepende, não é? Não é, não é. E quatro pessoas deveriam ter uma boa opinião, então, tal de dinheiro que eu vou na caminheta, eu não diria que eu ia por aí. Mas na à vista, não posso ver de caminho, não é? Não, não. Agora, se eu comprar... Se eu... A senhora agora, se quiser contar... O que você gostou desse vídeo? A última, numa espada... O que é que ela sabe? O que faz uma ilha? 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 O que faz uma ilha é que eles podam parar? O que faz uma ilha é que eu fiz uma ilha? A ilha aguanta-se todo o ano que não criassem aqueles insectos Os meus lados, a chance do rio, a gordo e o que faz parte Faz uma massa cheia A minha vida adora ver vacas É vala a mãe, a mãe A criada por vacas O que faz-me? O que faz-me? O que faz-me? O que faz-me? É que isto é outra casa jeitosa Tudo de jeito migrado O que não dá, mas a maioria É tudo plantação de bananas Mas só para quem faz isso Não se pode pagar tudo Se não dá conta de nenhum Estas encostas aqui, é tudo bananais O que faz? Vamos a descer a lomba do cavaleiro Por isso, se faz um versículo, o cavaleiro foi no carro Depois, agora não sei como é A lomba do pão Há ali duas lombas que fazem freguer pelo médico Todas elas já estão emida Por ação mínima, ouço de aterrar as suas coisas Já tem aqui uma escola De tirar a carta de condução aqui dentro Está aqui também Uma escola de condução de São Miguel Quem quer tirar a carta de condução Já não vai para uma largada Já é uma grande coisa Só vi toda aquela encosta Tive divisores, árvores de fruto Laranjais, bananeiras Mas aqui está tendo me perdido As pessoas se não cuidarem Várias vezes no ano Os servados e os fentes Eles estão muito bem Apenas de tudo Como é que saiba, ali? Estava muito bem É bonito, ensinava máquinas Muito trabalho A segunda-feira, esta zona de aprovação está muito bem A do Correiro para o mar Agora aqui a seguir, entra na mesma entrada, e a seguir agora, e chegará ao cavalinho, enquanto chegará à volta já vou dizer. Vamos lhe apanhar e ele vem aqui atrás do carro amarrado. Aqui dentro é o campo de jogos do Miramar. O Miramar é aqui na área. O Miramar é um grupo muito falado, e teve uns tempos que até almeiou, só quando a gente chega lá atrás. Então as casinhas já mais modernas, mas as outras são casas muito primitivas. Isto foi a primeira parte a ser povoada. Também tem sido várias feijas destruídas por cachês, por os aborsinhos, porque esta parte aqui é muito cachês. O Miramar tem um deslocado bastante. Aqui está a língua do mar, o lombro do botão e o lombro do mar. São três equipes. Mas depois aquilo faz cada um aço. É uma vila pequenina, mas sim. Tem muito negócio. Isto é o que marca, o suporte do nordeste, as bozinhas aqui que fazem tudo. O navio da Lúcia é a Câmara Municipal aqui, este edifício maior. Aqui tem um afiliado da polícia. Você vai ver aqui um edifício novo que foi feito há poucos dias, que já tem aqui um palácio de governo, ou seja, o palácio da justiça ou do tribunal. Aqui, olha. Só que o suporte vai lá o suporte. Não é desprezível como eu quero ver. Pode passar, já está a funcionar. Não tem esta espécie. Aqui fica nestas, aqui está as pedras de maquilão de nós, nestas espécie de peneiros e nós. Aqui está o teu filial da caixa de alho de poços. Quer dizer, quem mexer com dinheiro, ali tem outro banco, ali o conto também, outro filial. Não são boas de violência. Quer dizer, em qualquer parte. Outra cama de farmácia. Agora você tem aqui o conto. Em qualquer coisa faz a gente comer isto. É aqui. É aqui no conto. Este é o conto. Tem aqui umas lojas. A senhor está lá com um sítio. Estou por aqui com o trabalho, tenho que ir lá, tenho que ir lá para conseguir, o motor já traduz, tem que ir para o pão, isto é. Ali seu nome também não sei. Vou para o quarto onde é assim. Vou começar a puxar a feita. Os primeiros povos que chegaram aqui, são 1432. Está vendo? Está vendo? Esta praça aqui com festas, isto é bonito, que há aqui é pessoal. Isto é um correio porque tem um som, já toquei também uma vez aqui, acho que é pela altura que está o quê? É com o fórmula. Um som mais agradável. E essas arsons, amarradas umas às outras, quer dizer, está sempre ligadas, eles dão o número de eram quando elas eram novas. E vai ver que elas têm, os ramos têm mais sólidos nos outros, já percebeu? Aqui está o filial do Banco Comercial dos Açores, está vendo aqui o fórmula? Vai ser por cima de dinheiro ou o marido? Não vai ser amanhã, amanhã. Agora a gente já sabe onde é que é. Não há falta de bancos agora. Tudo aí até. Agora não há mais minutos, quando a gente chega ao nordeste, já deve estar por cima. Amanhã cedo também. para os nossos dias. Não há mais minutos, não há mais minutos. 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 Aqui à direita é um pequeno hospital, cada lugar que vem. Aqui há aqui a Igreja Matriz, e a esquerda... A direita é o hospital, e à esquerda a Igreja Matriz. a Igreja Matriz. A Igreja Matriz. É para ser de pinheiro, não é pinheiro? Não é pinheiro, é sempre para as variedades que lhe falei. É da família. Aqui à esquerda, é o externauta, tem ensino particular. Vá aqui a torno um ano, mas aqui, só muitos povos, os professores aqui de cima, as segundas dizem povos, povos, povos de... Não, 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 não. Povos de... cruces. Faz as partes assim, isto é como, por exemplo, igrejas mais pequenas, ninguém quer vir para aqui. As pessoas com más claveira, e coisa, eu não quero vir para os testigos. Ó, isto aqui é a Igreja Matriz, isto aqui é a Igreja da Senhora da Mãe de Deus. Então, uma imagem muito grande, uma imagem muito alta. Eu já descia essas escadas a tocar-me, vejo o que eu queria agora. Isso é uma falta de juízo. É gente maluco. Isso é por causa de tráfico, de tráfico, de tráfico, de 18. Ficamos ali para cima, para tocar o inline, mas tivemos que descer a tocar. E o olho no bombo, eu tornei a coisa para não cair. Isto é a Vila propriamente dita. A criança está lá em cima, não conhece, não vê a Vila. Percebeu o senhor? Eu vim para aqui por causa disso, para filmar assim de frente. Já vi. E não disse que esta parte era toda cheia de bananás. E vestir outra vez agora, rentou o astronauta. Sabe por causa disso que a gente gosta de ver a sangue? E este ali? É, sim. E este astronauta ser feito por um padre, de terminar a merda. E consegui trazer para aqui uns dinheiros. Estas caminhadas, a corte pessoal, eu torno o astronauta das freguesias mais próximas. E nem-o deles? O governo na acupada, isso é o lugar do governo. E nem-o comendo a mandalina também tem nada. É toda a região aqui, não é a única. Estou em cima. 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 Tem aqui umas coisas boas, aqui na Vila. A minha filha fez aqui mais acima com o rapaz aqui mais acima. Não vive aqui. Mas o pai tinha um outro terreno para lhe dar e depois eu andei o terreno para lhe dar. E ela tem a diminuir em cima. Quase a juntar os dois, eu compro a casa lá em baixo. Antes de 25 de abril, até que em cima a lomba, que é a lomba do par. Não chegava cá a boas. As pessoas chegavam ali a calabaladeira, tornavam para trás de terra. As estradas foi abertas, depois de 25 de abril. Então. A baixo a lá que a espadreira. O que é que eles têm razão lá? Pois é que eles têm uma lomba? É a lomba do cavaleiro. É a lomba, está. É a lomba do magasiro. do alcan, Pensa onde é que elas ficam? Os pais da minha geração, dessa casa. Olha aqui. Eu também estava vindo para mim, arranjou-me para eles. Este lugar aqui era para fazer um... Este aqui é do meu irmão. Era para fazer uma casa para a garota, da minha filha nova. O pai vendeu outro. E era venido ao tanto do lugar, e deu o filho. Isto era assim, que era o 4 minutos? Ah, que brilhante. Esta ribeira couro-me. Eu não fui há muitos anos, que até ele veio aqui moinhos d'água, ele veio tudo aqui abaixo. Esta ribeira... Deixa eu levantar mais a máquina para ver para o lado. Esta ribeira de inverno, couro muito alta. Há mafias, down here. Porque eu acho que não há mafias. 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 Temos que estar lá em cima, um mauveia vida aqui em mais. Agora nesta porta para a direita, de tudo vai afirmar que fica bom. Há mais um alombo aqui para cima, que é a modulação, e a ver seguinte vinda do alcaide, que me boteste atrás uma. Que é a de Espois. A professora vai firmar aí. 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 Agora este é a saída. A professora vai firmar aí. 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 Quem saiu daqui há 20 anos, 20 anos, não conheço nada disso. E depois, mais 20 anos, até no Corpo. E também, atrás para a Nordeste, tem uns... Tem aquelas árvores ali para a esquerda, lá a rua que a gente ligava, liga por cima tudo, todas as... Mas, no tempo que comecei a conduzir, vinha para aqui. Oh, isso é pequenina. É um estúdio. É um estúdio. É uma saída, tá? Mas depois, tem que agarrar no retrato. Fique. Já. Acá a máquina fica. Um, dois, três... Só que é uma máquina só apanha um quesinho, mas... Se o pai cortar a Aldina aqui, apanha a Aldina no retrato. Mas será é? Agora aparece tudo aqui, as coisas todas... É para as todas as lombas todas... A vila, Aldina. A vila, Aldina. Estirá um, Aldina? A passagem naqueles daqueles daqueles postos. Mas já desapareceu. Se o cara do baixo no nordeste, faz assim, faz um maneiro, uma por cima, outra pra baixo. Só que esse aí por cima é difícil. Isso é pedreira, é pesquisa, a gente mesmo não corre desde o fim das sete semanas. Ao fim, disse-se já várias vezes, eu posso notar estas duas. Ainda para o nordeste, falta-me 20 quilômetros. O que é isso? Mas o arrepigo também tem um, a no armário. A no armário estava se não dá muito bem. Esta zona já estava gastada. É extremamente ruim, mas de inverno também! E é só floresta, só floresta, quer dizer, andamos aqui uma porção de quilômetros que é só o mar, até a maioria. Não, parece que é coiso aqui, mas é mais tarde, mais tarde da manhã cedo, a esta hora, acho que foi só. Não queres ver vacas? Estão cheias de carne, a égua tão lourda. Olha o cavalinho da ovo menino. Na mão amelhada, eu destratava-me. Dois dias de viagem. Pepe. De mão burra. Estou aqui, derrota picta-movou. Mas étona? Quinta de diá neste prospecto. Ará, tem muitos? Jair? Hoje do lugar tin esta습니까 que vai ficar barra. O que dizia chamada Aua Retorta? Aua Retorta! Aqui é o nosso carro. Vamos seguir para diante. E estava a dizer que era Aua Retorta? Aua Retorta. Isto tinha aqui, esta caminharia para baixo. Não. Aua Retorta. E aí já são muitos estabeiros. Estabeiros daqui para baixo, até chegar no Nordeste. Estariam quanto a os ventos mais fundos. Esta zona para aqui faz... O meu poeta, não o nome dele, ele tem 90 anos. Ele esteve lá este ano em... Esse é o tempo de atendimento. Ele tem uma rallinha muito grande. E tem um atendimento muito grande. No meu poeta, no nosso carro. Ele tem uma barulha muito forte. Ele tem um barulho muito forte. Só que vai aqui com o vento forte. Se o banco tiver a oportunidade para a gente ter. O banco deve ser. Tudo vai usar para trás. Não vai usar para trás. Após lá no lado. Tem uma barulha muito grande. Tem uma barulha muito grande. Ah, as partidas perfeitas. Um moradero muito cavado, muito falado. Há morta nova que às vezes vem aqui amanhecer às quatro da manhã para ver-nos sobre o show. Ah, não é? Agora é que é esquentado pela minha parada. É mais com este moradero que não... está moradero muito mais... Mas é que é que é metade também. É chamado de moradero da ponta da madrugada. Estás me vendo? Não vejo recuado para trás e fico aqui atrás. Sinta a ver, já estás distante. Não percebes? Se não estão gostando é... É mudar? Não posso sair. Quanto você quer ir? O pai está gostando. Não. 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 Não parece. Não. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não é aqui nada, é aqui na beira da regueira. É nem muito bom! É aqui na beira da regueira. É aqui na beira da regueira. É aqui na beira da regueira. Eles são muito deságuas. Mas já não usam? Isso basta ainda trabalhar. Aí eles passaram por aí. A pé, quer dizer? A pé, quer dizer? É a pé, quer dizer? É claro que está sendo droga. Fui r the van de qua. Eu estou aqui para a minha cidade. A minha cidade vem e eu estou aqui gata com a cidade. Eu estou aqui para a minha cidade. Eu estou aqui para a minha cidade. No chão, no chão. Eu estou aqui para a minha cidade, O que é que eu acho isto, depende a Padre João vem naquela altura aqui, tem por aqui umas igrejas, com as frentes bem trabalhadas, já vim parar na outra igreja a seguir a esta, que é a tal igreja aqui de Folha, que tem uma frente diferente. A festa é aqui o domingo, já vim aqui esta profissão, por aí tem mesmo aqui. Isto aqui é a fazenda do menor deste. Esta é a ladeira desta igreja. Esta é aqui o domingo, no meio do domingo de agosto. São freguesias que tem mais movimento que a própria vila. Já tem movimento, tem aqui uma por cima da própria preparação de automovas. E aqui por trás, tem grãos da vida. Adi, Pedro, Raio, a festa é o bolo de som dos tubos que eu assisto aqui. Naittena é o bolo de comenta. No meio do tó48,mms. Dó93, normaliza a natureza para peririgolo. Até mais vezes é cola que Calilta. E aqui também érangВО. Este deixa, vai perceber que não vai passar a grande parte dela. Aqueles que dia não vai pagar mas o bolo da cidade antes do dia, Vamos para fazer em dois, a mínima gente. Está aqui dois arrasos, está o outro para a feita, com faça ou lá saída, assim. Passa com quatro diferenças. É uma hora daqui para a América, só com quatro diferenças, não é? Assim é uma quarta. Tem que ser dois gajos bons. Já acertamos. Tem que ter três decodores bons. Apunha a mim. Até a 22. É uma altura que fizeram aqui há. 11 anos de tempo. Já temos dez segundos e só de o ano. Essa é uma coisa chamada a revêla. Dez pessoas. Dez pessoas? Não é das pessoas, não é doade, é isso. Não é das pés patexuas Patexu